É uma realidade no Brasil, muita gente não sabe disso, porque a faculdade de direita deixa a desejar. Nós aprendemos uso capião, acho que duas, três espécies no máximo na graduação. E tem muito curso fraco de uso capião que cobra caro do aluno e ensina aí no máximo cinco espécies que seja de tabu no mundo que você acha. Não vale a pena, não tem sentido, seja de tabu no mundo. Espécies de uso capião, você acha ali caro as cinco espécies e dá até para falar de cor, né? O uso capião café com leite, que é o uso capião constitucional, urbana, o uso capião especial rural, o uso capião extraordinário, o uso capião ordinário e aí inclui o uso capião coletivo. Desculpa, isso é muito café com leite, isso é o básico, o básico, o básico. E você tem acesso no Google, você não precisa pagar caro em curso para aprender isso, porque é muito pouco, né? Nós temos 36 espécies de uso capião e dentro dessas espécies nós temos a possibilidade de fazer uso capião com um dia de posse, menos de um ano, graças à soma de posse. A soma de posse é prevista, sim, no Código Civil e também não é anunciado em 494, da quinta jornada de rede civil. A posse é o Instituto Sui Genis, ou seja, nós podemos dizer que a posse pode ser comprada, pode ser vendida e o uso capião, de fato, traz essa possibilidade de você comprar a posse de alguém e fazer o uso capião autonômico. Com menos de um ano de posse você se torna proprietário, é uma realidade. Além disso, também é importante falar, a compra e venda de posse pode ser feita, pode ser realizada e também a doação. Eu não vou usar esse nome doação, o termo correto é a sessão de direitos processuais. Eu posso ceder a posse para alguém e essa pessoa que recebeu a posse consegue fazer o uso capião também com menos de um ano, menos de um mês, um dia de posse, é uma realidade no Brasil. Infelizmente, poucos advogados sabem disso e acabam errando as teses. Então, é importante saber, faz toda a diferença para que você possa regularizar um imóvel com uma posse muito pequena. Então, não necessariamente aquele que tem 10 anos, 15 anos de posse. Não é verdade isso, a soma de posse pode resolver isso. E sem falar que atualmente nós temos também a posse complementar. Então, muita coisa para estudar de verdade o uso capião, prática diferente da teoria.